E a gente também fica muito triste porque aconteceu aí com o nosso, um dos nossos principais artistas também, que é o Kevin, né, mano, com 10 anos de empresa e aconteceu isso aí, né, é muito triste, né, um moleque muito novo, 23 anos, um moleque puro, né. Ele tava aqui tem dois meses, mano, você tem noção da parada, é bizarro. E quanto a partida, a gente ficou muito triste com essa partida dele aí, precoce, né, mano, tipo, porra, mas o mundo é muito louco, a gente não dá pra entender, né, mano. E aí, você tava marcado na semana que aconteceu, aí a gente teve que desmarcar com você. É, a gente desmarcou porque aconteceu essa parada aí que parou o mundo, né, mano, e a gente fica um pouco chateado, eu acho que eu escutei, acho que você falando em Gão, porra, mano, a televisão só fala de droga, só fala de tudo, mas não fala do tamanho do moleque, sabe, e é chato, e é chato isso, né, mano, eu comentei com o pessoal, eu acho que a única entrevista que foi legal foi a da Ana Maria Braga, né, que ela fez uma homenagem legal com a mãe dele, foi incrível, entendeu, e uma coisa que a gente fica chateado é os caras, porra, às vezes nem sabe o que tá acontecendo, aí fala, porra, com todo respeito ao Guimê, ao Kevinho, porra, aí eles, aí eu acho que foi num, foi algum programa da Globo, falou, porra, o MC Kevin tinha fits com o MC Guimê, com o Kevinho, acho que foi uma parada assim que eu escutei, mas, pô, ele tinha que saber quem era o Kevin, pô, o Kevin gravou com o Don Juan, o Kevin fez hits com o Hariel, tá ligado, então a coisa que... Kevin era o Kevin, pai. E eu falei isso pra um dos repórteres da Globo, inclusive foi ele que fez o Fantástico, né, que lançou lá a Manta do Timão, eu falei, mano, vocês precisam saber mais, e ele pediu desculpa pra mim, falou, mano, eu quero pedir desculpa pra vocês, eu preciso estar por mais dentro disso aí, né, porque, porra, vocês não sabem das coisas, tem que saber de onde o moleque veio, o que foi, o que não foi, entendeu, vocês querem saber na hora da desgraça, mano, aí não é legal, entendeu, acho que tem que construir, né, mano, a parada, é muito chato, mano. Eu bati nessa tecla porque, pô, fazem mais de duas semanas do acontecido já, e aí a TV só fica nessa, só nessa, não, porque o corpo de delito, porque era droga, porque traiu a mulher, não era, porra, não era, caralho, mano, sabe por quê? Porque não dá o espaço pra falar, tipo, aí, ó, o Don Juan, o artista mais ouvido do Brasil, é do funk, tá ligado? Por que não vai lá, né, por que não faz a parada? Pô, chama os caras antes, precisa morrer pra acontecer isso, mano, entendeu, o Kevin era a puta de um artista, era um fenômeno, mano. A gente sempre deixa aqui, vários amigos do Kevin já passaram aqui e mostraram outros lados do Kevin que não tão sendo mostrados, então aqui não pode parar, a gente tá gostando, tipo, de mostrar esse lado do Kevin, tá ligado? Muita gente só acha que o Kevin era louco, porra. É, não, o Kevin tinha um coração gigante, eu lembro, é a primeira vez que, na realidade, o Gugu me apresentou o Kevin, e a gente foi lá, eu fui conhecer ele, né, e ele morava numa casa invadida, né, porra, a casa, não é nem uma casa, é um cômodo invadido, não tinha muro, tipo, se você olhar pra fora já era rua, falei, Gugu, nós precisamos tirar esse moleque daqui urgente, entendeu, e de lá pra cá, mano, falei, Gugu, vamos tirar ele, vamos fazer um trampo, e ele só veio crescendo, e eu lembro uma parada que foi muito legal, que eu fiquei muito feliz, né, mano, que a gente sempre ajudou com alguma coisa, tipo, um legado que o moleque deixou, eu fui no velório dele e muitas pessoas falaram, pô, o Kevin tirava tudo que tinha do pé pra dar pros outros, tirava um boné de 10 mil reais, tirava um tênis de 15 mil, de 5 mil, tanto faz, e eu lembro que a primeira vez que ele foi gravar um clipe, e eu tava com o Mizuno dentro da minha sala, eu tirei o Mizuno e dei pra ele gravar o clipe, eu acho que ele deve ter guardado isso aí, né, e ele fez, e isso é legal, né, mano, e eu não sabia que ele, que eu não era muito próximo, assim, do Kevin, porque o Gugu, é assim, a GR6 tem o Vitão, tem o Gugu, aí o Gugu tem o, tinha o Kevin, o Pedrinho, aí cuida, eu era mais próximo do Don Juan, do Hariel, mas é tudo um time, né, porque a gente não consegue dar atenção pra todos, mas uma das coisas foi muito legal, e uma das coisas que o Kevin era muito, mano, mas muito foda é que ele gostava muito da mãe dele, né, mano, tipo, caralho, mano, e era difícil, né, mano, ele tinha um carinho imenso pela mãe e pela família também, né, eu acho que todos tem, mas o Kevin era, porque eu acho que era muito demais, mano, tipo, é, eu acho que nos stories aí vocês viam, né, mano, sempre falava da mãe, de todo mundo, música, e eu acho que ele deixou muitas coisas boas, e muitas pessoas não sabem, o Kevin era um artista que qualquer um chamasse, ele gravava, entendeu? Tem artistas que tem um momento que não vai gravar, tá na correria, mas ele gravava, tanto que eu acho que, vergonha pra mídia, né, com o Rian, com o Salvador, os moleques nem estavam tão estourados, ele foi lá e abraçou o projeto, explodiu, né, explodiu, né, explodiu, muitas pessoas não sabem disso, ele abraçava qualquer coisa, ele tava no fit, ele tava no, ajudou muito, o Kevin, eu falava pra todo mundo, ele é um cara que podia dar muito certo, fora da GR6, porque ele era um cara empreendedor, entendeu? Eu vi uma visão nele que ele falava assim, pô, mano, ele abraçou o Bruninho da praia, né, você vê, o moleque que até andou, ele abraçou o próprio menino lá, que deu problema aí, né, que tão falando, eu não sei, então, ele era um moleque empreendedor, entendeu? Então, eu acho que ele, fora da GR6, eu acho que poderia dar muito certo, infelizmente, aconteceu isso aí, né? É, então, aí eu vi que ele saiu, aí depois eu vi até uma última entrevista que ele deu pra uma mina, que ele falou, não, depois a gente teve meio que uma coisinha e a gente ficou tudo bem no final, tudo bem, ele assinou o destrato dele, entendeu? Ele viu que tudo aquilo que ele acusou a gente não era, não era verdade e nunca foi, né, mano? Então, ele viu, falou, pô, Rodrigo, tamo junto, o que precisar, falei, vambora, mano, se você tem, se você tem essa vontade aí, né, mano?